Black CDs Já tô entrando em contato Com os parceiros de Cachaça Sexta-feira chegou e eu não vou ficar em casa Já até meu paredão na minha pica encarrada É hoje que eu vou tomar banho de caça Já tô entrando em contato Com os parceiros de cachaça Sexta-feira chegou e eu não vou ficar em casa Já até meu paredão na minha pica encarrada É hoje que eu vou tomar banho de gelada Seis terô, seis terô, vão ter que respeitar o bonde dos amar indeiros Seis terô, seis terô, chegou a sexta agora, fica todo mundo bebo Seis terô, seis terô, vão ter que respeitar o bonde dos solteiros Seis terô, seis terô, chegou a sexta agora, fica todo mundo bebo Black City Mais uma composição minha Romero Berforzão Júnior Gomes e Paul Lima Já tô entrando em contato com os parceiros de cachaça Seja feira chegou e eu não vou ficar em casa Já engatei meu paredão na minha pica pitonada É hoje que eu vou tomar banho de chave Entrei em contato com os parceiros de cachaça Seja feira chegou e eu não vou ficar Já engatei meu paredão na minha pica pitonada É hoje que eu vou tomar banho de gelada Se esperou, se esperou Vou ter que respeitar o bonde dos aparigueiros Se esperou, se esperou Chegou a sexta, bora ficar todo mundo ver Se esperou, se esperou Vou ter que respeitar o bonde dos aparigueiros Se esperou, se esperou Chegou a sexta, bora ficar todo mundo ver Vai É só pra história nos paredões Romero vai forrosão ao vivo Bate palma, produções, bora neto Mecana Aripina Pois até o Viana Black CDs Black CDs Olha o forró Forró só presta assim, ó Rodrigo e forró que eu gasto, Bia Composição do meu parceiro é da Zinho Forrozeiro Bora meu patrão, Zé Românio Construtora ramada comigo Bora, jute seu dedo, maranhão comigo Caio da Mídia Eu fui pro cabaré A minha mulher me achou Não sei como foi Mas ela me encontrou Eu fui pro cabaré A minha mulher me achou Não sei como foi Mas ela me encontrou Chegou no cabaré Com um revolver na mão As quenda tudo correndo Foi grande a confusão Quando tirou pra cima Levei um murro na cara Ô bala que me ama Ô bala da porra Calma aí mulher Que eu já tô de saída Eu amo você Calma aí mulher Que eu já tô de saída Eu amo você Eu fui pro cabaré, a minha mulher me achou Não sei como foi, mas ela me encontrou Chegou pro cabaré com um revolver na mão As queira tudo correndo, foi grande a confusão Quando tirou pra cima eu levei o morro na cara O bala que me ama, o bala é uma porra Calma aí mulher, eu já tô de saída Eu amo você, mas gosto das rapariga Calma aí mulher, que eu já tô de saída Eu amo você, mas gosto das rapariga Calma aí mulher, que eu já tô de... Eu amo você, mas gosto das rapariga Calma aí mulher, que eu já tô de saída Eu amo você, mas gosto das rapariga Galera de C.G. Fredo Pacheco, tão chegando, meu Piauí Olha meu parceiro de seu, Rádio Cidade Livre FM Olha o pregador de sumir, olha a batida do vovó Gilberto do Paredão de Iguacu Olha o do Divulgações, Paredão do Pepe Galera, pôr de Piauí comigo Grava aí, Jaios Sumir Toca aí, Jorge do Paredão Paredão bonita de Quixada, papai O gol do loucão Caio da Mídia Várias meninas, não tem que eu vou mostrar sobre a viela Vai ser papapá, papapá na tcheca dela Várias meninas, não tem que eu vou mostrar sobre a viela Vai ser papapá, papapá na tcheca dela Vai, vai, pereca, vem, vem, pereca Vai, vai, pereca, papapá na tcheca dela Vai, vai, pereca, vem, vem, pereca Vai, vai, pereca, papapá na tcheca dela Vou tentar aqui na favela, vou contar pra ser trocada Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Troquei aqui na favela, vou contar pra ser prestada Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, e toma, vai, toma, rajada Agora toma, toma, toma E toma uma rajada, agora toma E toma, vai, toma uma rajada Agora toma, e toma Agora toma, toma Vai tomar rajada, agora toma E toma, vai, toma uma rajada Agora toma, toma, vai Toma rajada, agora toma Toma, vai, toma rajada Meu parceiro de Assis Vá passar Salles E impera nos palcos de Cabo Estrano Fora meu parceiro da Almeida, do Kia Central E várias meninas no beco Eu vou mostrar só pra viela Vai ser papapá, papapá Na checa dela Várias meninas no beco Eu vou mostrar só pra viela Vai ser papapá, papapá Na checa dela Vai, vai, pleca, vem, vem Pleca, vai, vai, pleca, pá Na checa dela E vai que, vai que, perereca Vem que, vem que, perereca Vai que, vai que, perereca, pá Na checa dela Foi preta aqui na favela Foi pronta pra ser compada Comprei o arsenal de peça O arsenal de bar Comprei aqui na favela Foi pronta pra ser trocada Comprei o arsenal de peça Agora toma e toma Vai e toma uma rajada Agora toma, toma, toma Toma uma rajada agora Toma e toma, toma Toma uma rajada agora Toma e toma, vai Toma uma rajada agora Toma e toma Toma uma rajada agora Toma e toma Vai tomando uma rajada agora Toma e toma Toma e toma uma rajada agora Toma, vai, toma Bote que vive, bate story, luxo story, o velho e conceito, bora meu parceiro ali no céu, estourou rapaz FGT que vibra, rogaria Mendes, bora meu parceiro, doutor Paulo, bora meu parceiro, Cláudio Céu Mava Jato Top 10, Barbechop de Maracanã, o RB Multimarca O véi gosta da novinha, olha que a novinha gosta do véi, olha que o véi dá uma, dá duas, dá três, hora dá, hora não se levanta, levanta da cama, a novinha te chama O véi só balança, 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 levanta da cama, a novinha te chama, o véi só balança, balança, balança O liguinho gostosa hein Vem provar da minha liguinha, da liguinha, vem Vem provar da minha liguinha, da liguinha do véi Vem provar da minha liguinha Grava aí Jail Sumis Fora meu parceiro, Rave Produções O ponto do açaí Fora meu parceiro, é o do botão Luz de história Gaio da mídia Olha que o véi gostar da novinha Olha que a novinha gostar do véi Olha que o véi Dá uma, dá duas, dá três Hora dá, hora não se levanta Levanta da cama A novinha te chama O véi só balança, balança, balança Levanta da cama A novinha te chama O véi só balança, balança, balança E vem pra o voar da minha liguinha Vem na vinha, vem Vem pra o voar da minha liguinha Da liguinha do véi Vem pra o voar da minha liguinha Da liguinha do véi Ô liguinha gostosa daqui papai Fora meu parceiro Arthur Para E2 do Brasil Paredão do Chapoli, toca e caminhão nervoso Joni do Paredinha, Paredinha Bras Forroceira Toca Jorginho do Paredão, Paredinha Misturama Toca Brunier do Pai do Amor, caminhão tenebroso Paredinha do Raimundo de Mesquita Do respeito me tiga todo, rapaz Comprei espora de ouro, coloquei no meu cavalo Boçante é respeitado, é o líder do interior Todo final de semana tem festa, tem muita barra Já liguei pro caseiro, caseiro já colocou A cela no cavalo, na mão na churrasqueira Tem carinho de primeira, tem muita curtição A cerveja tá gelada, tem um whisky, réde, mui e gelo Cada peito desvandeiro, vou ligar meu paredão Bota na pegada, Cleitinho, puxa, menino Comprei espora de ouro, coloquei no meu cavalo Boçante é respeitado, é o líder do interior Todo final de semana tem festa, tem muita barra Já liguei pro caseiro, caseiro já colocou A cela no cavalo, na mão na churrasqueira Tem carinho de primeira, tem muita curtição A cerveja tá gelada, tem um whisky, réde, mui e gelo Cada peito desvandeiro, vou ligar meu paredão Aumenta o som aí, bota no sessenta Três dias virado, três dias bebendo Aumenta o som aí, olha aqui, bota no sessenta Ser dia de alto, quero ver se tua grande Aumenta o som aí, bota no sessenta Três dias virado, três dias bebendo Aumenta o som aí, bota no sessenta Comprei esporada e ouro, coloquei no meu cavalo Bota no sessenta, é receitado, é o líder do interior Todo final de semana tem festa, tem muita barra Já liguei pro caseiro, caseiro já colocou A cela no cavalo, na mão na churrasqueira Tem carinho de primeira, tem muita curtição A cerveja tá gelada, tem um whisky, réde, mui e gelo Cada peito desvandeiro, vou ligar meu paredão Aumenta o som aí, bota no palma, 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 palma Quero ver se tu aguenta, aumenta o som aí E bota no sessenta, ser dia de alto Quero ver se tu aguenta, aumenta o som aí E bota no sessenta, três dias virado, três dias bebendo Aumenta o som aí, e bota no sessenta, ser dia de alto Quero ver se tu aguenta Por respeito o bicho cantou, rapaz Olha a pegada mais forrozeira do meu será PAPARIDÃO 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 Olha solteiro, eu tô cagado que só A mulher me deixou rir de bicho do forró Olha solteiro, eu tô cagado que só A mulher me deixou, eu virei bicho do forró Vai, vai, isso é forró destacado Pra paretão, respeita a bandinha Caio da mídia A mulher brigou comigo e eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo, porque segunda-feira Colão de vaquejada, forró de cabaré E a mesa era lotada, era lotada de mulher E a mulher brigou comigo e eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo, porque segunda-feira Colão de vaquejada, forró de cabaré E a mesa era lotada, era lotada de mulher E quando eu cheguei em casa, foi grande a confusão A mulher olhou pra mim e disse aqui não entra não Quando eu cheguei em casa, foi grande a confusão A mulher olhou pra mim e disse aqui não entra não Solteiro eu tô pagado que só A mulher me deixou e eu virei bicho do forró E a mulher brigou comigo e eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo, porque segunda-feira Colão de vaquejada, forró de cabaré E a mesa era lotada, era lotada de mulher E a mulher brigou comigo e eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo, porque segunda-feira Colão de vaquejada, forró de cabaré E a mesa era lotada, era lotada de mulher Quando eu cheguei em casa, foi grande a confusão A mulher olhou pra mim e disse aqui não entra não E quando eu cheguei em casa, foi grande a confusão A mulher olhou pra mim e disse aqui não entra não Olha solteiro eu tô pagado e a mulher me deixou e eu virei bicho do forró Olha solteiro eu tô pagado que só A mulher me deixou e eu virei bicho do forró Olha solteiro eu tô pagado que só E a mulher me deixou e eu virei bicho do forró Olha solteiro eu tô pagado que só A mulher me deixou e eu virei bicho do forró E não que me enfriou Meu parceiro é o Mateuzinho do Quixará Reducimento meu parceiro é Santo Maio Banda Divulgações Jão Vindo CDS Meu parceiro MF Divulgações Canal Aperte o Pleno YouTube Estourado Os gêmeos da mão passa Arroba e me ama que me veste Eu sempre trabalhei o mês inteiro Pra gastar tudo no ponteiro Quem mandou eu nascer raparigueiro Quem mandou eu gostar de ponteiro Eu sempre vivi no ponteiro Eu sempre fui raparigueiro Agora eu só vivo no ponteiro Gastando todo o meu dinheiro Vai! E ô rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita rapariga boa Eita rapariga boa Tanto faz cê não loucou Com o doutor Longevejami A mão carinha da mão favelha É, voina acessórios Tocca aí meu velho Dona mim Vai! Eu sempre trabalhei o mês inteiro Pra gastar tudo no ponteiro Quem mandou eu nascer raparigueiro Quem mandou eu gostar de ponteiro Eu sempre vivi no ponteiro Eu sempre fui raparigueiro Eu sempre fui raparigueiro Eu só vivo no ponteiro Gastando todo o meu dinheiro Vai! Ô rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita rapariga boa Tanto faz cê não loucou Ô rapariga bonita Eu não quero sair de cima Eita rapariga boa Tanto faz cê não loucou O S-Dês Vai! O S-Mix Grava tudo onde você vê Chumim divulgações Grava divulgações Cê faz porque é gravar tudo nos paredões Você é o Jair do D.A. Eu não sei que já nem papai Paredinha Lúcia de Codó Do Maranhão Tô aqui no pão largado Vai meu tom posto Gê é o maluco Mato do Paredão de São Paulo Meu parceiro é do A.C.D. O homem da carreta de ouro Diretamente de São Paulo Paredão carga pesada Eu tô de Hilux SW4 Sou raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux SW4 Sou raparigueirinho Sou o rei dos contatos Vai! Roda um aro 22 A novinha fica louca Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando Na SW4 preta Vai! A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW4 Vai! A Valesca vai A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW4 Cummão do Pai do Alom Paca foi largado Ao Lucas Moral Ao Limpozé de Fortaleza Chega o Patrão Meu parceiro Romo Sou pegador Comido porro Ô! O de CEDESA Vai! Do Loura de CEDESA Tocando o meu forró, larga direto da minha de canindé Toca, para e não, boa pessoa, para e não, carga pesada Para e não, trebra azul, toca no forró, larga